Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Na Hora Included, nesse momento aqui acompanhando nosso amigo Pedro Careca, né, que não quer assumir, tá calvo, né, tá difícil. Ele vai chegar lá galera, não tem jeito, tá. Uma hora ele vai ter que assumir, não tem o que ser feito. Mas beleza, vamos lá. No episódio de entrar aqui numa seara que muito, como é que eu posso dizer, que causa muita confusão dentro do jogo, né, entre os jogadores, né, entre um jogador e outro, na verdade, né, eu quero dizer, né, que é a questão da geração energética do jogo. Hoje, né, aqui a parte energética do jogo já tá completamente estabilizada, tá, não precisava nem mexer. Do jeito que tá aqui tá ótimo, a gente vai até o final do jogo, não tem, não precisa mais nada ser feito, tá, mas não é isso, tá, eu quero dar uma incrementada aqui. Pra isso eu vou utilizar um sistema que eu desenvolvi há anos atrás, anos atrás mesmo, tá. Eu vou até deixar no card aí, é, pra vocês verem, é, o vídeo que eu desenvolvi esse sistema, né, e que eu apresentei ele, como utilizar e de como ele era diferenciado com relação a qualquer outro sistema do jogo, que é utilizando os transformadores grandes, né, eu já utilizei ele na base do, se não me engano, no apertados e produtivos, eu usei esse sistema, mas eu usei ele um pouco diferente, eu fui fazer ele lá no late game, já com tudo certo, tá, eu queria incrementar ele aqui no jogo aqui, um pouco agora aqui, enquanto a gente ainda tá nas pesquisas e tal, né, eu queria atrás de um material um pouco mais refinado aqui, né, e atrás de um petróleo, mas infelizmente a gente não encontra, opa, retira o que eu disse, acabei de encontrar o bioma do, do, da amálgama de ouro, tá, eu preciso, é, passar por aqui vai ser complicado, tá muito quente, não, não vai dar, é, até dá pra passar por aqui, ó, o que que nós temos aqui? Fissura de petróleo, ah, fissura de petróleo, interessante, a fissura de petróleo, ela é muito parecida com a reservatória de petróleo, tá, a diferença é que ela nunca entra em dormência e ela fica soltando sempre a mesma quantidade de petróleo, né, e é pouco petróleo, mas é interessante a quantidade que ela solta, né, é uma estrutura muito boa, ela não precisa de água pra funcionar, né, o reservatório precisa de água. Bom, é, putz, tá um pouco longe ainda, eu acho que eu vou aplicar os trajes de chumbo mesmo, eu tenho um pouco de chumbo, vamos começar aqui colocando aqui um, uma estaçãozinha aqui de fabricação de trajes, vamos lá, vamos começar a desenvolver esse negócio aqui, eu quero dar uma saída pra eles, vamos começar por este lado aqui que já tá meio, meio livre, deixa eu abrir aqui, aqui eles conseguem acessar por aqui, e por aqui, como é que tá minha questão da comida aí, deixa eu ver aqui, falta sementes de lagafruta, né, deixa eu ver se tem mais alguma disponível por aqui, ó, talvez aqui seja uma semente, eu preciso pegar o máximo de semente que eu puder, tá, quanto mais eu pegar, melhor vai ser, aqui parece que não tem nenhuma escondida, não, por enquanto a gente não vai pegar mais duplicantes, tá, a não ser que seja muito bom, aí é outra pegada, fruta de seda, dedo verde, tá, o fruto de excelente tem mais calorias, né, e não estraga, então eu vou pegar ele, perfeito, vamos disponibilizar aqui um, um sisteminha aqui pra ligar esse cara, né, que a gente vai começar a ajeitar esse sistema elétrico enquanto, é, melhora ele, né, eu vou desconstruir esses caras aqui, porque eu vou usar essa área aqui do centro pra fazer isso, tá, o gás vai espalhar, mas ele vai acabar, é, ficando preso aqui em cima outra vez, depois eu só puxo ele de volta, tá, ele vai prender aqui, aqui ele não vai passar, aqui ele não passa, aqui tem uma bolha de água aqui, ó, então é impossível ele passar, então ele vai ficar preso deste lado e deste lado, deixa eu só ajeitar aqui a questão da tubularidade, que eu tenho que plugar esse tubo aqui, né, pra continuar trazendo pra cá, como eu já tô super pressurizando o hidrogênio dos dois lados, então não preciso me preocupar, opa, o que que é aqui, é pra tá aberto já, desmonta aqui, certo, e o que mais, deixa eu ver, vou quebrar aqui embaixo e a gente vai iniciar esse processo aí de, nossa, 5.400 calorias do nada, baixou, e talvez no próximo episódio já entrar aqui na parte do, da cozinha, né, desenvolver aí uma cozinha de vez, é, pra fazer os trajes de chumbo eu vou precisar disso aqui, ó, desse vidro aqui, ó, por favor, né, eu acho que eu já posso produzir o meu vidro? Não, ainda não, ainda não tem a pesquisa, onde é que tá a pesquisa do vidro mesmo, que eu já nem lembro mais, eu sei que ela é aqui embaixo, mas eu não sei em que, em que tier que ela tá, eu acho que ela, eu sei que ela tá aqui pra baixo, né, não tá pra baixo não, ela tá aqui, ó, forja em altas temperaturas, isso quer dizer que pra gente ter a, a produzir o nosso próprio, é, vidro, no momento, eu precisaria fazer essa pesquisa aqui, ó, precisaria desenvolver 20 pontos dessa pesquisa, né, amarela, pra fazer a pesquisa aqui, mas não tem necessidade, porque essa quantidade de vidro aqui é o suficiente, cada traje gasta, acho que 10 ou é 20 quilos, acho que é 10 quilos gasta, então aqui tem muita coisa, ó, aqui dá pra fazer 50 trajes com esse vidro aqui, ó, tá, e mesmo que não for 50, são 25, então não é tanto problema assim, deixa eu só subir uma escada aqui, e pôr aqui, ó, aí eu vou ter acesso a todo esse vidro aqui, tem mais vidro na tela, espalhado, por exemplo, cadê aqui no teletransporte, aqui, ó, mas é pouco vidro, tá, aqui, ó, esses painéis aqui são de vidro, mas cada um tem 5 quilos, ó, é muito pouco, o bloco de vidro tem 100 quilos, este bloco aqui, ó, ele tem, aqui, ó, o bloco de janela, ó, 100 quilos, certo, e eu vou fazer a primeira saída pra cá, por enquanto, vou fazer com 5 trajes pra cada lado, por enquanto, precisa mais que isso, ó, se eu fizesse 6, 7 trajes, são 14 no total atualmente, eu poderia dar uma ajustada nas minhas rotinas, né, vamos adicionar uma nova programação antes que eu esqueça, eu vou colocar aqui 3 horários de dormir pra que eles não fiquem realmente sem dormir, vamos aumentar isso aqui já pro máximo já de descanso, que é 4, né, que é 5 quadrados de descanso aqui, que dá o máximo de bônus, 1, 2, 3, aí 4, 5, e aqui é trabalho, ó, todo mundo acabou de descansar, então vamos começar a descer uma galera, vou descer de baixo pra cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponto, agora eu tenho duas rotinas devidamente separadas, na verdade eu acho que é melhor colocar esse sono aqui, né, no final da rotina do outro, eu posso usar 2 de sono, tá, mas às vezes acaba dando uma ziquinha ali, eles se atrasam e não chegam a tempo de dormir, aqui, mas 3 horas é o suficiente, então é 1, 2, 3, 4, 5, e trabalho o resto do tempo, aí, boa, tá intercalado, geralmente eu faço, opa, faltou aqui, geralmente eu faço 3, né, geralmente eu trabalho com 3, porque aqui seria a próxima, e ele já entraria já, não quer ver, eu vou até criar aqui, ó, vou adicionar uma nova, aí aqui ficaria da seguinte maneira, ela entraria no final dessa aqui, ó, 1, 2, 3, né, 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, é 4 ou é 5? É 4, pô, peraí, 1, 1, ah, já tinha aqui do outro lado, ó, 2, 3, 4, são 5, né, quer ver se eu tirar os outros 2 lá da frente, lá, ó, ó lá, ficou 3, são 5, meu, tá me enganando o jogo, tá me trollando, e o restante, trabalho, e aí dessa forma aqui eu tenho 3 turnos de trabalho intercalado, ó, onde um começa, o outro termina sempre, ó, então sempre vai ter 2 turnos trabalhando e um descansando, tá, geralmente eu trabalho dessa forma, vou manter assim, é porque alguém pediu pra eu mostrar como é que eram minhas rotinas, né, mas eu falei que eu ainda não tinha configurado, então agora eu acabei de configurar, agora é só espalhar duplicantes nessas rotinas aí, vamos lá, deixa eu abrir esses dois lados aqui, vou colocar uma porta aqui sim de, de airlock, na verdade, cancela aqui, cancela aqui, vou colocar a porta aqui direto, ó, tem uma portona de airlock aqui, já isola, certo, energia, pode usar esse cabo aqui, não tem problema, ele já vai encher os trajes também, vamos acelerar, agora tem trabalho aí pra todo mundo, e o que mais que vai aqui, aí, vamos lá, eu já pesquisei os trajes, né, ou eu tô maluco, opa, cadê os trajes de chumbo? Ai, caramba, eles vão pesquisar, ó, caramba, eles me inverteram? Ô, eu tô maluco, esse primeiro traje aqui, ele é mais complicado de ser feito do que o traje de chumbo, porque ele vai caniço naquele traje, o traje de chumbo só vai chumbo e vidro, tudo bem que vai vidro aqui na porta, não, não mexeram não, eu tô maluco mesmo, era isso, mas a sequência, eu preciso produzir pelo menos 20 pontos aqui pra fazer essa pesquisa, produzir pelo menos 20 pontos, vamos lá, vamos fazer um, uma área de pesquisa, pode ser aonde, é bom que fique do lado esquerdo, né, tipo aqui assim, ó, 2, 4, 6, 8 duplicantes, 10, 12, 14, 16, tá, não tem problema de estarem sem quarto por enquanto, tá, isso aí é só por enquanto, é, eu já tenho urânio, então eu posso simplesmente colocar minha estação de pesquisa e 16, tá, não tem problema de estarem sem quarto, esse urânio, aqui ó, computador, é, eu já tenho urânio, então eu posso simplesmente colocar minha estação, aí é só por uma estação de pesquisa e 16, tá, não tem problema de estarem sem quarto aqui, ó, radiação, ó, gerador manual de rádio-raios, ele poderia ficar, ó, a diagonal dele, ó, seria aqui, ó, e aí o duplicante consegue passar por aqui e dar o tiro, eu também poderia colocar ele no canto e dar o tiro pra cá, é que é meio arriscado às vezes pra fazer isso, que pode ser que passe um duplicante na frente, mas eu vou fazer dessa forma, construir aqui já, mas vou desconstruir, não tem problema não, só manda alguém aqui rapidão, ó, desconstruíram tudo aqui, né, e agora, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou desconectar um lado, que seria este lado aqui, ó, vamos desconectar ele inteiro, deixa eu primeiro desconectar aqui, ó, né, a parte da automação pra que eles não liguem de volta e não gastem aí à toa. Agora vamos desconectar toda a parte de produção energética dele e este bloco aqui, que a gente não vai usar mais este bloco, vamos lá, vamos fazer aqui que eu quero produzir trajes ainda nesse episódio, cadê, já fizeram já? Cadê? Tem que fazer a pesquisa agora, né, Marcelo? Parabéns. Completamente perdido no jogo. Aqui, radiação, gerador manual, aqui. Porque o duplicante que vai dar o tiro, né, nunca vai ser o duplicante que vai passar aqui ao mesmo tempo, né, e quem faz a análise da matéria aqui, a gente não precisa fazer isso dentro de um laboratório, porque não existe laboratório no jogo, esse cara aqui vai produzir ilimitado e vai dar o tiro pra cá. E aí vamos por uma automaçãozinha aqui pra esse cara aqui. O que que eu posso fazer aqui pra ele desligar? Eu tinha que pôr ele embaixo de uma porta, né, em cima de uma porta, na verdade, pra que ele não atire quando tiver isso aqui que tiver carregado, senão ele vai ficar produzindo isso aqui pra sempre. Desmontei. É que ele não tem nenhuma entrada de automação nele diretamente, mas a gente pode automatizar ele utilizando uma porta, né, uma das automações mais antigas aí. Dessa forma, puxar energia até essa porta aqui e aí toda vez que ele estiver completamente carregado, ele vai mandar um sinal pra abrir essa porta e aí o duplicante não vai mais produzir rádio-raio, porque a porta aqui vai abrir, certo? Acelera. Bom, com isso eu já posso ir adiantando as pesquisas mais simples que utilizam o... utilizam pesquisa da matéria, né? A gente pode ir pesquisando... o mais importante seria esse aqui e a turbina, né? E aí depois qualquer sequência por enquanto outro pra gente tá de boa. Então eu vou colocar aqui pra já ir nessa sequência aqui, ó, e aí pro nosso pesquisador não ficar parado, ele vai colocando tudo na ordem, tá? Teve gente me perguntando como é que eu colocava na sequência, tava... é mod, tá, gente? É um mod isso aqui. Colocar assim, ó. E aí que coisa eu mudo manualmente, mas os dois mais importantes são esses dois primeiros aí. Vou aumentar essa prioridade aqui pra 9, certo? Se eu utilizar o urânio normal, eu gero uma certa quantidade, se eu usar o urânio enriquecido, eu gero outra, tá? Mas por enquanto não tem problema não, a gente pode ficar só no minério de urânio mesmo, não tem problema, certo? E aqui já inicia o processo. Enquanto eles vão fazendo tudo isso, né, pra eu fazer meus trajes de chumbo, que já já libera, eu vou... cadê? Não deu tiro aqui não, já deu, pô, aqui 4.9 rádio-raio. Eu vou iniciar o processo aqui de construção. Marcelo, como é que você vai fazer isso? Então, essa bateria eu não vou mais usar. Pode desmontar. Esse bloco aqui vem pra cá. E aqui é o seguinte, reparem que eu tirei todos os fios daqui, né? Por que que eu fiz isso? Porque eu vou trabalhar aqui com o cabo mais vagabundo que existe. Vocês não vão acreditar. Quem conhece, conhece, né? Quem não conhece agora vai falar, mano, o que que esse cara tá aprontando? Vou puxar aqui, puxa aqui e puxa aqui, certo? E agora eu vou colocar aqui o sistema mais simples que eu já desenvolvi no Oxygen Not Included e mais eficiente, tá? Até hoje eu ainda não vi nada que ninguém fez que superou isso daqui, né? Que é o banco de transformadores, né? A gente vai fazer um pequeno, né? Até mesmo porque a gente não tem ainda uma estrutura decente pra suportar ele, mas eu acredito que vai dar pra trabalhar com ele tranquilo por aqui, né? O que que ele envolve? Eu vou deixar no card aí, tá? O vídeo que explica exatamente como isso aqui funciona, tá? Pra não precisar me explicando aqui, então você vai lá e assiste o vídeo. Não vai se arrepender, tem muita informação importante lá naquele vídeo que vale até hoje. Tá? Só mudou uma coisinha que já já vou falar a respeito, mas não afeta não. Ah, uma bateria aqui, ó, certo? E acima dessa bateria aqui eu vou trabalhar com o quê? Com dois, duas chaves, tá? Dois interrompedores, ó. Um aqui e um aqui, certo? Abaixo desses interrompedores vai entrar um portão notch, que vai negar esse sinal. E aqui eu vou ligar essa automação desses caras aqui, aqui embaixo já tá ligado, né? Vou aproveitar aqui, ó, e vou ligar ele aqui. Nessa bateria, linha e ao mesmo tempo nesses sinais aqui. Por isso que eu construí um acima do outro, tá? Vou tirar essa porta aqui, que depois nós vamos trocar ela pra uma porta sem automação. Porque os duplicantes não vão ficar entrando nessa parte aqui do meio aqui, não. Certo? E aqui o que eu vou fazer? E nesse outro aqui o cabo de automação vai conectado também. Dessa forma. Agora o cabo de energia que é o seguinte, tá? O cabo de energia ele tem que passar por dentro desse cara aqui pra que ele interrompa o sinal. Só que a gente vai trazer ele por cima assim, ó. Tá? Porque a partir daqui já tem que ser o cabo potente. Tá? A partir daqui tem que ser o cabo potente porque a partir daqui vai ter consumo, tá? Daqui pra trás não vai ter consumo, só vai ter geração de energia. Por isso que o cabinho mais vagabundo aqui... Caramba! Desconecta aqui, mano. Aí. Calma, já a gente liga aí. Aí, boa. Agora sim. Então, daqui pra baixo, certo? Nós já vamos trabalhar com o cabo de alta potência. Eu poderia usar o de 50K, mas como eu tô num pequeno déficit aí de metal refinado por enquanto, depois eu troco, tá? Pra gente ter um valor melhor aí de retorno, né? De energético. Desculpa, energético não. De decoração. A gente vai transformar isso aqui, né? Aqui é completamente vermelho, né? Isso aqui completamente vermelho, né? Vai ficar tipo assim, ó. Verdinho, tá? Essa é a ideia. Não sei se nesse episódio a gente consegue, mas vai conseguir em algum momento. Certo? Ligado aqui, tudo beleza, tá? E aí o cabo agora ele tem que passar por esse outro interrompedor. Era isso? Tô maluco? Não, não tô maluco não. É isso mesmo. Ele tem que passar por esse interrompedor aqui de novo, ó. E daqui ele tá livre, tá? Fazendo dessa forma, eu vou tá sempre isolando dois circuitos, tá? Quando um tiver ativado, um vai tá desativado. Quando um tiver ativado, o outro vai tá desativado. Exatamente, maluco não. É isso mesmo. Ele tem que passar por esse interrompedor aqui de novo, ó. Vice-versa, né? Isso vai gerar um circuito aí de negação o tempo inteiro pra algum dos dois lados. Agora aqui, esse espaço aqui em cima aqui, que eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu sei que pra carregar uma bateria dessa aqui, né? Precisa de 5 em um segundo, tá? Em um pulso só. Eu preciso de 5 desses aqui, ó. Porque cada um vai dar um pulso de 4K, né? E 4 vezes 5, 20, né? Então, por isso que 5 desses aqui carregam uma bateria dessa aqui em um segundo. Eu queria disponibilizar melhor isso aqui. talvez se eu separasse eles assim, colocasse um em cada ponta, sobra quanto? Sobra 2 no meio certinho. Hum, então tá bom. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Boa. Essa é a ideia. E aí ele tem que conectar agora, né, nos transformadores. Em todas as entradas de transformador, tá? Então, aqui vai ligar nesse, certo? É... E aí, o problema é que se eu fizer assim, eu vou ter que... Como é que eu vou fazer? Passar o cabo ao contrário. Apesar que esse aqui pode ir pra lá, né? Ah, pela parte de trás aqui, ó. Dessa forma. E aqui eu já posso utilizar o cabo, o conector potente, porque depois não dá pra trocar ele. Tá, então aqui, ó. A gente já vai utilizar o potente já, certo? Como é que tá indo essa pesquisa aí? Tá indo, tá indo, tá indo. Já tem um ponto já. Tá, eu tô com o jogo com a velocidade diminuída mesmo, tá? Pra a gente não se perder muito aqui. Deixa eu só trocar esses blocos aqui, porque senão vai ficar esse hidrogênio preso pra sempre aqui dentro. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui a gente pode usar adaptador potente. Já usei ali, usei ali. E aí, pra onde essa energia vai? Ela vai pra saída desses caras aqui, ó. Hum, como é que eu vou pôr esse aqui? Tá, vou pôr aqui, ó. E ele conecta aqui. Aí daqui ele vai conectar aqui. E aqui os dois vão conectar na bateria. Certo? Uma bateria no começo do sistema, uma bateria no final, aqui, ó. Tá? Essa bateria não precisa de automação. Essa segunda bateria aqui, ela não precisa ser automatizada. Então aqui, um adaptador aqui. E um adaptador... Eu acabei de falar e fiz, né? Aqui, né? Isso. E aqui, conecta tudo. Certo? Dessa maneira aqui eu tenho uma entrada de energia pra cinco transformadores e uma saída de energia de cinco transformadores. Então cada um vai conseguir despejar 4K, né? Por segundo. Cada um desse aqui despeja 4K, conecta tudo. Então aqui eu tenho um transformador de energia extremamente simples, tá? É extremamente simples mesmo. E daqui pra baixo agora, eu só preciso conectar agora o sistema aqui embaixo, ó. Né? Que é a saída da energia que é conectado aqui. Basicamente, é isso. Tá pronto. Tá? Tá prontíssimo. Ficou marcada ali as coisas, é só o... Aí, pronto. Não, ele fica bugado ali mostrando as saídas, né? De energia. Então uma bateria na entrada e uma bateria na saída. Eu vou trocar essas portas aqui pra travar essa decoração. Porque a decoração ruim só vai ficar do lado de dentro. Preciso de mais... Laga fruta, né? Ah, tem mais uma aqui. Mais nenhuma. Desse lado aqui, aparentemente, não. Vou ir atrás de sementes, tá? Quanto mais eu plantar aqui, melhor. Já tirar já esses caras daqui, ó. Colocar já as escotilhas aqui. Né? Que não precisa de energia e elas também não tem automação. Mas não tem problema. Porque essas portas aqui, a ideia é que elas fiquem abertas pro duplicante... Ter uma entrada rápida aí, né? Menos essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo eu vou ter que trocar. Essas aqui também tem que trocar. Aí, boa. Já vamos colocar aqui pra ir plantando o laga fruta conforme tiver possibilidades. Vamos atrás de mais sementes agora. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Cadê? Aqui não tem mais. Aqui não. Ok. Por que ele não chegou até aqui? Aqui deve ter várias sementes ainda. Quer ver? Vamos procurar com calma. Ali em cima tem mais três, ó. Como é que eu subo lá tranquilão? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha a areia aí pra me lascar. Um, dois, três. Aí vai cair toda essa areia. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui, ó. Aí eu consigo acessar essa parte aqui. Tranquilo. Talvez tenha mais semente aqui. Aqui embaixo talvez também tenha bastante. Vamos entrar por aqui. Aqui, ó. Tem mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Quanto mais semente de laga fruta eu pegar, melhor, tá? E aqui eu consigo acessar assim. Aí, boa. Vou abrir por aqui também. Aqui. Ó, complicou um pouco, né? Aqui pode ter também, ó. Já pode abrir aqui. Aqui não tem mais. Aqui deve ter bastante. Faça a linha reta aqui. Busca incansável pelas sementes de laga fruta. Dois de altura. Três pra cá. Três pra cá. É que eu tava contando com as sementes irem caindo conforme fosse produzindo, mas não tá caindo muita não, viu? Achei que ia cair mais. Mas tá dando uma miguelada aí. Né? Como tão todos os duplicantes trabalhando nisso, o ideal é que tivesse o melhor agricultor, né? Fazendo isso aí sozinho. Certo? Desse lado aqui tá tudo ok. Essa porta aqui eu também quis desmontar. Então aqui eu já estou produzindo energia. Né? Então vamos desconectar este lado aqui agora, ó. Vou tirar a automação dele primeiro. Aqui e aqui. Certo? Pra eles ficarem completamente desligados. Tira a bateria. Apesar que era só tirar a bateria direto, né? Mas tudo bem. E aqui desse lado, mesma coisa. Tira todos os fios. Tira esse cara aqui também. Não preciso mais dele. Ficou preso aí, né? Zé Ruela. Mas tá bom. Achou três sementes de laga-fruta. Fez seu trabalho. Ó, vai aparecer aqui, ó. Duas unidades. Três unidades. Aí, boa. Quatro, na verdade, né? Porque tem aqui também, ó. O jogo tá querendo me enganar. Ou alguém já tá setado pra ir buscar aquela. Ou ele não consegue sair daqui porque... Três de altura. Por isso que ele não consegue sair. Aí, pronto. Agora vai aparecer um monte de semente ali agora. É que o jogo fica varrendo, tá? A tela inteira o tempo todo. E aí, por isso, às vezes, demora um pouco pra atualizar as informações. Não fica varrendo a banheira o tempo todo. E aí, por isso, às vezes, demora um monte de semente um pouco pra atualizar as informações. O tempo todo, às vezes, demora um monte de semente. Tá bom. Ainda não tá bom. Porque se eu manter dessa forma aqui, do jeito que tá, eu vou ter muito desperdício energético de gerador. Tá? Porque eles vão ficar tentando dar o último pulso energético pra carregar a bateria. Tá? Isso não é legal. Isso aqui vai fazer com que o nosso relatório aqui, ó. De uso de energia, aqui, energia desperdiçada, apareça ali, ó. O gerador é hidrogênio. Menos 5.6. A gente tá perdendo ali, ó. 5k de energia. Agora que eles carregaram, vamos ver quanto subiu. Subiu pra 6.7. O ideal é que a gente tire desse relatório aqui o gerador de hidrogênio, tá? Ele não pode aparecer nesse relatório. Tem que ficar zero pra que isso aconteça. E como é que a gente faz isso? Muito simples, tá? Na automação dessa bateria aqui, ao invés da gente setar números diferentes aqui, a gente coloca aqui o máximo de 50 e o mínimo de 50 também. O que eu faço dessa forma? Dessa forma eu vou estar criando pulsos menores de carga de bateria. Então, os geradores aqui, né? Que são 6 geradores de 800k, né? De 800 watts. Isso aí dá pra gente um total de 4.800 watts de carga. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai dobrar isso, né? A gente vai dobrar isso depois lá do outro lado e eu vou ter um total de carga de 9.600 watts. Isso, em um pulso só, a gente carrega metade dessa bateria. Tá? Praticamente. São 10k, né? Metade dessa bateria. Mas a gente carrega praticamente metade dessa bateria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar esse fio pra cá e interligar os demais geradores. Dessa forma. Tá? Pra quê? Pra que todos interajam. Eu tô estranhando que não tá trazendo pra cá as sementes. 5, 6, 7. Já tem 7 disponível e o jogo tá me trolando. Cadê, porra? Vem, vem. Bora, gente. Como assim? Nenhuma entrega? Vocês tão maluco? Deixa eu tirar aqui de cima aqui essas aqui que já tão esquentando. Tirar aqui. Né? Porque aqui já começou o processo de aquecimento. Já tinha gente me perguntando. Eu quero ver como é que você vai manter as... As... Os hangarvores quando começar a esquentar a base, gente. A laga fruta, ela vai até 50 graus. Tá? Então, se minha base passar de 50 graus, tem alguma coisa muito errada. Tá? Eu fiz alguma coisa muito errada. Ó, aqui apareceu o que tá disponível. Só que só tem 3 disponíveis. Por que que só tá aparecendo 3? Planta aqui. Aqui, aqui. 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 E aqui. Estranho, né? Sem sementes disponíveis. Vamos trocar aqui. Cancelar. Deve ter bugado alguma coisa aí, né? Como é que tá a pesquisa? Beleza, 9. Tá indo. Não precisa ter pressa, não. Já, já essa pesquisa rola. É... Eu preciso trazer pra cá o quê agora? Parar de trazer terra e começar a trazer diversos enxofres. Né? Preciso começar a trazer enxofres pra cá. E parar de trazer terra. Aí. E aí eu copio essas configurações pra este e pra este também. Beleza. Tão plantando. Vamos ver se agora planta aqui, ó. Ah, agora sim. Tinha bugado mesmo. Doideira. Ó lá. Tão trazendo todas as sementes, ó. Perfeito. Até eu tomei um susto aqui, pô. Porque eu preciso dessas sementes, tá? Minha comida não vai aguentar não, pô. Vamos continuar plantando o lagafruta. Preciso mais. Bom. Então voltando aqui, né? É o que eu tava falando sobre esse sistema aqui. No vídeo lá que eu vou deixar no card, vocês vão entender muito melhor. Mas basicamente é que no vídeo lá eu não comento a respeito do pulso aqui, tá? De deixar a bateria setada, como por exemplo, pra 50, 50%, tá? Porque dessa forma aqui eu vou tá sempre carregando ela ali, ó. O mínimo necessário, tá? E provavelmente no próximo relatório, né? Aqui nós estamos nesse ciclo. Aqui, ó. Já não tem, ó. Tá vendo, ó. Não tem superprodução nos geradores. O que é a superprodução do gerador? A superprodução é quando o gerador produz mais energia do que os armazenadores conseguem armazenar. Então essa energia é jogada fora, tá? Se você olhar no seu relatório aí, se você utiliza banco de baterias ou alguma coisa assim, se você olhar no seu relatório aí, tenho certeza que você vai encontrar aí superprodução de geradores, tá? Você tem que tirar isso do seu relatório, tá? Se você quer realmente ser eficiente aí na produção energética, você tem que tirar. E agora eu vou comentar o que eu falei lá no começo do vídeo sobre que teve uma mudança, né? Daquela época pra cá. Que é exatamente o fato de tá aparecendo ali o transformador de energia, né? O transformador de energia agora, quando ele fica sem carga na entrada, ele aparece como perda energética, tá? E aí por isso que tá aparecendo ali, ó. 9.8 kJ ali de perda energética no transformador, tá? É por causa disso. Eu não sei o que a Cleia aprontou, que agora o transformador, mesmo quando ele... Ih, esse cara aqui tá desconectado, hein? Faltou aqui, ó. Aí é boa. Né? Porque os quatro aqui de uma vez, quando eles descarregam nessa bateria aqui, eles conseguem descarregar e encher essa bateria em um segundo, tá? Esses cinco aqui, ó. Eles enchem uma bateria dessa aqui em um segundo. Depois eu vou pôr decorações aqui no meio. Tem que trocar esses cabos aqui. Aí plantou tudo lá em cima, perfeito. E agora sim, agora não tem sementes mesmo. Agora a gente tem que continuar indo atrás de sementes. Agora, beleza. Agora eu aceito. Só continuar passando por aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. 2, 3... Não posso escavar aqui, mas aqui eu posso. É, na verdade, eu posso escavar aqui direto, ó. Aí eu alcanço aqui. Sobrou mais algum aqui, também pode ter mais uma, ó. Tá? Dentro do bioma do enxofre, você encontra semente de lagafruta guardadinha, enterrada. Aqui, tem mais algum aqui? Acho que não, né? Ah, tem mais aqui, ó. Pior que aqui tá tão ruim de chegar. E por aqui, ó. Perfeito. Pronto, aí, ó. Aqui e aqui. Acho que com isso é o suficiente. Acho que com isso eu me mantenho aí com 14 duplicantes. Aí falei que ia entrar tudo lá em cima lá o hidrogênio. Aí agora é só eu bombear ele de volta, tá? Não tem segredo nenhum. Então, como eu tava falando aqui a respeito dos transformadores, eu não sei o que a Clay aprontou, que agora quando para de entrar carga de energia na parte de carga, né, do transformador, ele conta como descarga, ele conta como não ligado. Isso só acontecia antigamente quando você ligava os transformadores na automação. Tá, e aí quando ele ligado na automação, ele fazia com que o transformador fosse descarregando lentamente conforme o sinal tava vermelho. Tá, e aí eu não sei o que a Clay aprontou, não sei em que patch que foi, em algum lugar aconteceu isso, tá? De quando ele fica sem energia na entrada, ele conta como descarregando. E aí, por isso que o seu relatório vai aparecer desta forma aqui, ó. Inclusive, acabou de virar o ciclo. Olha lá, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Beleza? Mas aqui tá tranquilão. Tá, aqui nós temos aqui agora uma ótima produção energética. Esses aqui não tão ligando porque ainda falta isso aqui, ó. Conecta aqui e conecta isso aqui aqui. Né, que é essa bateria aqui que dá o tchan da coisa, né? E aqui a gente sobra todo esse espaço aqui agora pra gente abusar aí de itens de decoração e deixar a nossa sala de produção de energia verdinha, né? Mas como eu falei, eu não farei isso nesse episódio. Eu poderia até dar uma limpada aqui já, né? Dar um K9 aqui, ó. Já vai diminuir bastante aqui essa decoração negativa, né? Aqui vai uma decoração grande, ó. Dá pra colocar parede de fundo, dá pra emperequetar tudo isso aqui. Mas o Renato que vai gostar, né? O Renato adora essas coisas. Tá, e essa parte aqui de dentro, pros duplicantes não ficarem passando aqui por dentro, a gente pode bloquear essas portas aqui, ó. Bloqueia a volta por aqui, ó. Em todas essas portas. Aí eles não vão tentar ultrapassar por aqui, ó. Deixa só um lado aberto caso eles precisem fazer alguma coisa lá dentro. Aqui e aqui a mesma coisa. Porque aqui também tem decoração ruim, né? Olha lá. E aí só esse meio aqui. Que eu adoro, né? Fazer essas coisas nas minhas bases, né? Criar esses contrastes, né? Dentro da base. Tipo, isso aí não era pra estar aí, tá? Mas tá, na minha base tá. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. E aqui, só o que que faltou pra gente? Faltou a pesquisa? É. Basicamente faltou a pesquisa. Mas eu queria focar mesmo nesse episódio nisso aqui, ó. E tá feito. Agora nós temos uma grande... Pronto. Deixa eu só acelerar a construção desses cabos aqui. Porque senão eles vão ficar pirulitando pra lá e pra cá. E a gente não vai ver isso aqui totalmente funcional. Ah, é verdade. Esqueci de uma coisa, né? Eu preciso dos doçoros lá em cima também. Né? Não é só aqui embaixo. Eu preciso deles lá em cima também. Deixa eu abrir aqui, ó. E copiar. Na verdade eu só preciso copiar aqui, né? Tiro uma foto aqui. E colo aqui, ó. Mesma coisa. Mesmo sistema. Né? Que eles precisam tirar ali o... O galho seco ali, né? Da laga fruta. Pra que ela possa crescer normalmente. Essas aqui já estão a 75% já. Tem alguém estressado? Quem é? É o Lucas. Ó, Lucas. Ah. Deixa eu saco. Aqui, ó. O tanto de comida aqui, ó. Comida é o problema? Toma. Né? Até nascer os pés de laga fruta a gente vai se virando aí com essas tranqueiras que tem no mapa. Ô, meu filho. Vocês estão indo longe aí, hein? Aqui, ó. Tem mais laga fruta aqui, ó. Dá pra abrir aqui. Eles não passam aqui, né? Não. É o contrário, Marcelo. Abre aqui, ó. Pra eles conseguirem passar por aqui. E aqui eu posso abrir dois de altura. E eles conseguem entrar aqui e pegar essa laga fruta também. A busca da laga fruta, né? Nesse episódio. Bom, perfeito, galera. Era isso que eu queria fazer nesse episódio. Eu só vou trazer os doçoros pra cá, né? Que faltou. Né? Que eles precisam arrancar esses galhos aqui. Cresce muito rápido, tá? O laga fruta seca é bem diferente do pé de laga fruta. E já, já vai começar a nascer aqui nossas laga larta, tá? Essa é a ideia. Que troque os doçoros aqui pro laga larta. Ah, Marcelo, mas por que você não vai criar os doçoros? Porque se eu criar, eu vou ter que ficar alimentando eles. Vou ter que ficar escovando. E não tem necessidade, tá? Eles dão o mesmo bônus pra planta. Quando tão selvagem. O bônus é o mesmo, tá? Então, esse aqui dá 5%, né? Este aqui dá 5%. E a laga larta, ela dá 50% de bônus. Então, só de estar aqui cuidando das laga fruta, já... É 5% mesmo? É, 5%. Só de estar cuidando das laga fruta aqui, já aumenta a chance deles colocar o ovo. O ovo correto já. Deixa eu copiar as configurações deste pra este. Coloco sub-10 aqui. E trago metade desses doçoros lá pra cima, né? Pra eles começarem esse processo aí de limpeza. Acho que eu tenho mais semente disponível, viu? Dá até pra continuar já aqui, ó. Como é que tá? 54, 54, tá. Quem tá se focando? Cadê o Léo? Ah, Léo, você não fez isso. Como é que você conseguiu, Léo? Abre aqui, meu filho, pra você sair daí. Corre! Corre, Léo! Opa, cacete! Tá? E aí, quando é que esse sistema aqui para de dar certo? Marcelo? Abre aqui, eu fiz aí. Opa, cacete! E aí, quando é que se estabilizar esses geradores vai ainda aumentar isso muito? Aí é... São 1.200 vezes... Quanto? Vezes 12, né? Dá 14.400. É praticamente uma bateria dessa aqui cheia num pulso só. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... É, aí é. São 1.200 vezes 12, né? 14.400. Uma bateria cheia num pulso só. E aí, o que eu tenho que fazer? Vai, aí... Aí... 2.000 vezes 12. Tá, eu coloco a mesma prioridade nos dois aqui agora. Isso, garoto. Isso. Vai, vai, ele vai. Cuidado. Vai cuidar da planta. Arranca aí, o galho. Olha lá. Arrancou. É isso que eu quero. Muito bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí, provavelmente, já vou estar com os trajes liberados. Já está em 17 já a pesquisa. Não precisa ter pressa, não. Até mesmo porque ainda tem que fazer a cozinha, o refeitório Provavelmente eu vou Produzir meu fertilizante por aqui Também, tem que fazer A parte onde eles vão ir pegar a comida Hum... Tá, beleza Deixa eu só ver o que tem aqui Putz, quase, hein, mano Quase você entrou, hein, mas não vai ser hoje não Quanto mais doçor eu pegar, melhor Porque eles vão estar sempre selvagem E vamos transformar eles Em lagalarta Todos vão virar lagalarta aqui, tá Todos aqui vão botar ovo de lagalarta Em algum momento, todos vão colocar A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou